Oi gente, tudo bom? Então hoje vai ser um vídeo sobre comprinhas da internet Bom gente, as comprinhas que eu fiz na internet são... assim, tem tudo aquele... né? Tipo, tem da internet mesmo, tipo Mercado Livre e tal E tem da internet, eu digo, como Avoma e Natura Que também, vamos dizer que é da internet, né? Já que eu peço pela internet e eles trazem Então, é, também vamos considerar isso Mas enfim, gente, vamos começar A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é essa jaqueta que eu tô, gente Que eu comprei pelo Mercado Livre, ó Essa daqui, que ela tem esse tecido diferente aqui, gente Nas mangas E aqui, ela é jeans E ela também... Então, gente, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês é essa jaqueta Essa jaqueta que eu tô, ela é jeans E aqui nas mangas, ela é desse tecido, assim, meio moletom O capuz dela também é meio moletom E, tipo, ela é muito bonita, gente Sério, ela é muito bonita Então, assim... Essa foi a primeira coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês Essa jaqueta A segunda coisa é a minha roupa de cama Que vocês já devem ter visto nos vídeos passados Mas, de todo jeito, ela é nova, gente Eu ganhei de presente da minha irmã Débora Essa dá sim, ó Gente, eu amei demais, sério Tá muito maravilhoso Bom, gente, a próxima coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês é este livro Ah, gente, não reparem na minha unha, tá? Porque o esmalte saiu e tal Gente, só não liguem pra minha unha, tá? Descartem Então, esse livro aqui, ó Do Pequeno Príncipe É, tipo, é um livro que todo mundo conhece, né? Provavelmente já leu, sei lá Mas eu nunca li, então eu decidi comprar, ó Ele é assim Gente, ele é bem fininho Nossa, eu, tipo, eu achava que eles eram daqueles tipos de livro grosso Mas não, ele é muito fino, gente Eu vou ler isso daqui em um dia Então, tipo, também comprei este livro Eu comprei também essa caixinha que vem com várias notas Tipo, vários papelzinhos assim, sabe? De escrever e tal E de várias cores E, tipo, eu achei muito legal Sinceramente Tipo, eu gostei bastante Então, eu decidi comprar, né? Tipo, por que não? Então, ó Também esse daqui Gente, da Natura Uma das coisas que comprei na Natura Foi esse kit aqui de perfumes Também comprei Eu amo perfume, né, gente? Tipo, eu comprei esses kits que vem com três da Natura e tals também Vou abrir aqui pra vocês verem Então, gente É aqui Esses aqui, ó São esses três Tipo, eu acho a embalagem deles muito bonito E, tipo assim Esse roxo aqui Eu achei a embalagem dele o mais bonito dos três E eu amei demais Só que eu acho que dos três O que eu acho mais cheiroso é esse azul aqui Esse azul é muito cheiroso, gente Sério Sem zoeira Eu amei Demais Gente, comprei esse daqui também Da Natura Que é um matizador Assim Pra quem tem mecha Ou cabelo loiro Tipo, eu tenho mecha, né? Então, isso daqui ajuda bastante Mas ele também vem com kit completo Mas Eu tenho esse daqui pra mostrar pra vocês, né? E, tipo Ele é muito bom, gente O próximo É esse daqui também Que eu comprei da Natura Ele é um hidratante de corpo Assim, ó Que ele também é muito cheiroso, gente Ele é muito cheiroso Eu vou... Eu abro como se vocês pudessem sentir o cheiro Eu sou genial Enfim É... Esse daqui é o... É o hidratante, né? É o corporal Da Natura Que eu tenho Da Avon Eu comprei Essa Máscara de cílios, né? É... Tipo Esse rio Rio meu Ok Esse rio meu Meu Deus Esse rímel Gente, esse rímel Ele também é muito bom Da Avon Olha, gente Assim, é... Os meus rímels Alguns deles Estão ressecando E eu tenho poucos agora Então, tipo Eu decidi comprar um novo E eu achei Em testar esse Eu gostei bastante até Também comprei Esse protetor labial, gente Da... Da Nivea Que, tipo Ele é... Ele é tipo Meio que um... É um gloss, né? Gente Eu não sei Alguma coisa assim De melancia Ai, tem um cheiro muito bom Sério E... Assim... Ele também é muito bom Olha, gente Próxima coisa É... Esse daqui Que... Esse sim é um gloss, gente Eu amo esse gloss Sério Esse daqui Já o segundo gloss Que eu compro desse Tipo Esse daqui Eu comprei um desse Ai, tipo Eu vi que tava acabando Eu comprei de novo Então, tipo Esse daqui Eu amei demais Que no caso Tipo Tem de alguns sabores Esse daqui É pêssego em calda E ele é assim Gente Ele é maravilhoso Sério Eu amo gloss E esse daqui Eu amei demais Gente Da Natura Também Eu comprei Esse Esse corretivo De alta cobertura Ah, não tá focando Calma aí Foque Mas, gente Calma Enfim Esse daqui Esse corretivo De alta cobertura Da Natura Olha, gente Esse daqui Ó A gente não tá querendo Focar Eu tô triste Mas, enfim Esse daqui O próximo Esse daqui Esse daqui Esse daqui Também é da Natura Esse daqui É uma Caneta Delineadora Ó, gente Ela tem essa pontinha Assim, ó Que fica Fica mais fácil Ela é muito boa Também, gente Eu amei demais Gente A próxima Coisa que eu comprei Tipo É uma coisa Muito aleatória Mas quando eu vi Eu amei demais Que essa máscara de dormir Que é Turning off Ai, gente Eu amei Sério Eu amei demais Olhem isso Gente É perfeito Nossa, eu achei maravilhoso Isso daqui Sério Como se fosse, sei lá Um computador É, um computador, né Aí, sei lá Restart Stand Stand B Turning off Eu amei Eu amei demais Sério Eu vou usar todo dia Isso Todo dia Então, gente Vou ter que agravar O meu rosto Porque as próximas coisas Que eu vou mostrar aqui Pra vocês É um pouquinho Mais grande Como Essa Almofada Que eu amei demais Gente Olha isso Eu amei demais Essa almofada Ela é um rosinha Assim Com esse dourado Gente Eu amei Sério Ai, tipo Eu comprei ela Mas pra botar Na minha cama Por causa que Na minha cama Não tem Nenhum enfeite Entendeu Antes tinha os meus ursos Mas eu decidi tirar Tipo E botar alguma coisa Mais Né Então Eu Comprei Essa daqui Já é uma evolução Vou botar Aqui Perfeito E a próxima E última coisa Gente É uma coisa Que eu também Amei Que tipo Foi muito Barato E É Foi esse Esse Edredon Né Esse daqui É um Edredon Né Tipo É Uma coberta Dos Estados Unidos Olhem isso E tipo Ela É grande Ela é muito grande Eu vou Olha Ela é muito Grande É uma coberta Normal Por isso que é grande Enfim Essa é a coberta Dos Estados Unidos E a gente Foi isso Essas são as coisas Então gente Essas foram minhas Comprinhas Pela internet Que eu fiz Tipo Eu tô sempre Vendo alguma Coisa nova Assim E eu tô comprando Mais coisas Pela internet Gente Até pouco Vai chegar mais Algumas coisas Que eu vou gravar Pra vocês Aí eu vou fazer A parte 2 Desse vídeo Aí Vocês vão ver Gente O resto Que ainda vai chegar Algumas coisas É Vai tá Perfeito Foi esse o vídeo Gente Eu espero Muito mesmo Que vocês tenham gostado Bote aí nos comentários Se vocês também Tão comprando Alguma coisa Pela internet Se vocês já compraram Ou se vocês não gostam De comprar coisas Pela internet Bote aí nos comentários Mas Foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Clica em gostei Se você gostou Se inscreve no canal Não se esquece De ativar o sininho De notificações Beijos Beijos